A vida é uma longa caminhada, seja fiel a cada passo Com grandes passos, grandes responsabilidades Com grandes responsabilidades, grandes sucessos Nada que você conquista é por sorte e sim por mérito Porque você olhou a cada passo onde você realmente está precisando E cada longo passo é uma longa conquista Tem momentos ruins, momentos bons, momentos de alegrias, momentos de tristeza O mais importante é você seguir fiel a cada passo do seu destino E se a realizando, seja bons, seja ruins Você vai passar para os dois momentos Porque as vidas são feitas montanhas, altos e baixos O mais importante, seja fiel a sua caminhada, seja sempre você E busque seus objetivos, buscando sempre vencer Olho no olho, se liga